E vamos com mais informação agora, informação policial. Policiais militares do 2º Batalhão da Polícia Militar prenderam em flagrante um homem suspeito de cometer um feminicídio, atenção, um feminicídio na cidade de Canhoba, na região norte do nosso estado. O crime ocorreu na tarde desta segunda-feira. A vítima foi identificada como Verônica Santos da Silva. De acordo com a polícia, o suspeito relatou que teria convidado a vítima para ir até a sua casa, conversaram alguns minutos e logo depois iniciaram uma discussão. No local havia duas facas na mesa. Ainda segundo o suspeito, a vítima teria pego uma faca para tentar atingi-lo. Ele teria conseguido tirar a faca da mão da vítima e a atingido com os golpes que a levaram à morte. Uma equipe do SAMU esteve no local e constatou o óbito. Infelizmente, mais um caso de feminicídio, mais um caso desse crime terrível que acontece por causa do marxismo, por causa do poder exercido do homem em relação à mulher, por causa do sentimento de posse. Outras informações sobre esse crime vocês acompanham no decorrer da nossa programação jornalística. Obrigado. Obrigado.